Ai, eu tava doida pra começar o vlog, mas eu preciso deitar. Eu já levantei, já tô meio... Que porra é essa? Gente, olha o bicho que tem ali. Será que ele vai morrer? Será que chegou nele? Hoje, eu e Dona Emilsa, a gente ganhou, porque a gente é muito chique, pra se hospedar no Bourbon. A gente vai se hospedar, a gente vai jantar, depois amanhã a gente vai ter um brunch, a Dona Emilsa não sai mais do interior, então foi um parto pra trazer ela, pra ela vir. E eu tô muito feliz que eu vou passar esse dia com a minha mãe, nesse lugar legal. E é aqui do lado, é aqui no Ibirapuera, perto de casa, só que eu preciso arrumar minha mala pra ir, né? Só que agora eu tenho um... O que que eu vou ficar? Uma noite no hotel. Eu tô com medo de entrar no meu quarto, porque o bicho tá caindo. Ele não tá se aguentando em pé, tá parecendo eu voltando da balada. Ai, credo, é horrível ver esse bicho em zoom. Eu já sou tão exagerada, que eu já queria levar a bolsa da Goalcase, que eu ganhei pra viajar, que é tipo gigantesca. Ai, o bicho caiu. Eu vou pisar nele. Ele faz crack. Vou deixar o chinelo aí. Em cima do bicho, quando minha mãe chegar, ela limpa ele pra mim. Então eu vou com essa mochila aqui, que ela cabe muita coisa. Sem parar meus looks. Que bonita. Tô madra. Não, não é. Até a unha dela tá rosa. Meu Deus, que saudade. Oi, mãe. Tem uma água no seu filtro. Ai, é. Tem na geladeira, tá? Tem gelada, porque eu encho a garrafona no filtro e boto na geladeira. Chique, né? Mais chique ainda eu consegui fazer três looks com uma calça só. Um pra jantar, um pra amanhã e um pra ir agora. Tudo que a mesma calça, comemos, tem que só muda a blusa. Nossa, eu quero um look desse também. Você tira esse bicho daqui, por favor. Que mulher. Obrigada, salvou minha vida. Chegamos aqui no nosso fim de semana pra aproveitar o festival gourmet do Bourbon. Vamos entrar no nosso quarto. Tô ansiosa. Ai, que chique, mãe. Tô no banheiro. Olha, que chique. Meu Deus. Nossa, a gente tem como... Ai, que fofo. Tem com o nosso nome, mãe. Eu acho isso tão podre de chique. Ai, tem uma foto nossa. Amei. Ai, a gente é muito GBR, né? Meu Deus. Será que a gente vai poder levar pra casa? Ai, eu acho que vai. Bom, se não puder, já tô levando. O que tá rolando aqui no Bourbon? Um fim de semana gastronômico. Então você paga um valor que eu achei super em conta. Tipo, em cerca de 200, 300 reais. Você ganha... Ganha não, né? Você tá pagando. A hospedagem no Bourbon. E também participa do festival gastronômico nos Ilis. Que é um restaurante, bar, lounge. Que é do complexo Bourbon aqui dentro do hotel. E aí você se espera nesse quarto podre de chique. E ainda participa do festival. Tem o brunch, tem feijoada. Gente, porque tem até essa água. Essa água é cara. Caríssimo. Nossa, eu vou levar a garrafa pra casa. Nossa, nossa, não é GBR mesmo, né? O Bourbon é aqui do lado do Shopping Ibirapuera. Que tem uma Zara maravilhosa. Ah, é? Uma Zara gigante. Tudo bem, se mais bem tem dinheiro. Mas a gente vai lá ouvir. No ombro eu acho que fica meio brego, né? Será que fica? Você tem que tirar o plastiquinho, isso sim. Eu dei em outubro, ela ainda tá usando plástico. Eu deixo que isso preserva a boca. Você não acha? Tá bom assim, ai. A minha mãe tá achando que as pessoas vão ficar olhando como se ela estivesse no desfile de moda. Ai, Renata, você não tem nada de moda. Ai, vamos fuçar o que tem aqui dentro do armário. Hum, ai tem um cofre. Será que alguém esqueceu alguma coisa no cofre? Já pensou, mãe? Alguém esqueceu euros no cofre? Esqueci você? Euros. Ah, vem aí então, de repente. Não tem. Gente. Eu fui procurar, mas não tem. Vai esse papelzinho também, né? Guarda, guarda tudo. Vou usar o papelzinho. Guarda tudo. Aqui, gente, olha só. Esse é o restaurante, os Ibirs. Uma vez eu vi no TikTok um cara falando que é um bom lugar pra arrumar um sugar daddy. Ah, Rebeca, você sabe que eu faço bobeira? Ah, não, 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 não. Para com isso, vai. Que vai gente chique. Não, eu não quero arrumar ninguém, você também não vai arrumar. Ai, depois eu vou querer conhecer o hotel aqui, ó. Que piscina! Vamos lá. Quero passar lá pra ver. O que é aqui? Mãe, aqui. O que é? Ah, mas é aqui. Nossa, que academia chique. Ah, é aqui, ó, mãe. Aqui é aqui. Mas tá fechada, tá sem água. Vai, espéza aí. Eu não vou filmar seu peso. 69 com a roupa, né? Ah, eu falei. Não vou filmar seu peso. Aí ela vai. Já que você vai se hospedar com um festival gastronômico, já faz um treino antes. Eu não vou fazer. Me poupe. Eu tô morrendo de córdia, Cláudia. Nossa. A gente foi aí na Zara. Tudo caro. Eu queria ter um gosto que condiz com o meu orçamento. Mas infelizmente eu não tenho. Mas aí, tô com preguiça de ver roupa. Não vou comprar nada. Passamos a tarde toda no shopping e a Milson não achou nada pra ela. Tá brava. Quer fazer plástica. Eu não tenho dinheiro e nem coragem. Chique nosso hotel. Tem até, ó. E ali é o Zilis, que é o restaurante que a gente vai agora. Porque a gente passou o dia inteiro sem comer pra poder jantar. Gostou, mãe? Seu dia? Amei. E agora vamos comer? E amanhã tem mais comida? A recepção. Meu look do dia é passear no shopping. Não compraram nada. Só passear mesmo. Fala assim que isso é educação financeira. Não. É que a gente não achou nada que... Na verdade, eu achei uma coisa que eu gostei. Só que como eu sou muito gostosa, não passou na minha bunda. Que triste, que triste, meu Deus. Nosso coitinho. Adoro deitar, meu Deus do céu. Vocês já gostaram de ficar deitado em casa, na minha cama? Imagina uma cama dessa. Eu adoro cheiro de hotel. Tem cheiro de viagem. Eu tô do lado de casa, mas eu tô me sentindo viajando. Comi. Olha, a dona é meu se arrumando pra jantar. Tô passando o quê? Um protetor celular com cor. Só. Meio quilo de reboco na cara. Olha, meu segundo look com a mesma calça. Esse é o de jantar. Ai, eu tô muito vlogueira, meu Deus. Vou fazer depois 877 opções de look usando a mesma calça. Porque eu só tô usando ela agora. Tô nem aí, lá vota não. Vou arrumar aqui os preços pra vocês terem uma noção pra quem quiser vir conhecer. Ó, massas. Eu achei um preço super ok. Porque é um ambiente muito gostoso. E tem um monte de opção, vários drinks, ó. O da minha mãe é um gin rosé e o meu o Léo criou pra mim aqui. Sem álcool, com água de coco, frutas vermelhas. É a minha amiga que faz pra mim os drinks em casa. Qual que é o seu Instagram, Léo? É leonardo.félixc. Dona Emílio, você vai seguir que ela vai reproduzir o gin rosé em casa. Pera, Léo. Esse. É? Você não tem. Aqui. Esse? Não, não. Esse não. Você não tem. Você não tem. Já vou tirar a foto e já vou marcar você, né? Lógico. Bolinho de abóbora com carne seca. Especialidade da casa aqui. Hummm. Nossa, é muito bom. Meu Deus do céu. Isso é bom, meu Deus. As olhadinhas da minha mãe é ótima. Olha só nosso prato. Que delícia. Um risoto de camarão. O meu eu pedi sem uva, porque o daqui vem com uva, mas eu não queria tanto. Não, mamãe já é com uva. Vai, mãe, quero ver. Bom? Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu comeria isso todo dia. Crepe de amêndoas. E profiteroli. Hummm. Mamãe já provou. Nossa, que delícia. Pra falar a verdade, eu prefiro comer a gelatina. Só pode tirar de brincadeira com a minha cara, né? Eu amei esse crepe. Essa é uma delícia, minha gente. O que eu repete é que você comeu tudo. As duas sobremesas todas. Tem um malen aí dentro. Repete o que você acabou de falar. Você comeu as duas sobremesas sozinha, meu. Tem um wine aí dentro da sua barriga? Sim, meu. Eu? Aquele prato de arroz com camarão. Mas essas duas sobremesas. Dois... Coisa aí. Gringos sem álcool. Um amor de Deus. Que delícia. Ué. Vai, mãe. Finge que você entende de arte. Essas daqui é as gêmeas. São as gêmeas da maconha? São. Que gêmeas da maconha. Pode até ser que elas gostaram, né? Aí elas vieram pra cá também. Aqui, entendi. Porque aqui elas estavam só. Don't touch is art. E essa daqui é as... Que gêmeas. Meu amorzinho. Nossa, muita gente boa, o chefe. Eu adorei ele também. Muito bonzinho. Nossa, que vê esse homem na minha casa. Fazendo comida todo dia pra mim. Gente, tu tá assada que a dona é meu citar. Preciso peidar. Aqui. Aqui, eu tô no banheiro. Ah, mas cobrou eu mesmo aqui dentro. Comemos muito. Na verdade, eu comi muito, né? Minha mãe quase não comeu. Porque ela toma a canetinha dela que não deixa por favor. Ah, não, não. Oh, oh. Ah, oh. Não é que ela dá nada. Você tá usando sua caneta? É, tá. Me espalha. Ela toma essa caneta? É, tá. Para. Agora eu vou fazer minha skin care. Tomar bastante água. Para ver se eu desincho. Porque amanhã tem mais. Isso aí não vai sair com nada. Do jeito que você comeu. Que nem uma louca. Desvairada. Que isso. Nunca vi ninguém comer tanto assim, meu. Pelo amor de Deus. Parece que passou fome a vida inteira. Você tá chocada, mãe? Você não sabia da minha capacidade? Eu não sabia. Tudo que você não comeu quando você era pequena. Você comeu hoje. Bom dia de novo. Dormimos, acordamos. Esse é meu terceiro look. Com a mesma calça, com o mesmo tênis. Só troquei o top. Olha, gente. Esse daqui é o brunch. Gente, olha quanta coisa boa tem. Meu Deus. Eu já vim aqui pegar comida três vezes. Ai, meu Deus. Eu tô cheio de gente. Tô com vergonha agora. Fiquei tímida. Olha quanta coisa tem. E tem docinhos também. Olha só. Cocada. Tiramisu. Olha, eu peguei agora um filé mignon. Nossa, que prato sem pôr. Ai, você só reclama de mim. Tem um amarelo aí. Olha, não tá vendo não? Por que você não pegou um salado? Ela falando pra minha mãe agora, que eu tô com a cabeça meio tonta hoje. Tipo assim, tonta eu já sou, né? Tá meio aérea. Boa, não já tem, né? Que sujo. Hummm. Se eu quiser um botão, por um tanto. O joelho é pra tirar os coxilinhos. Ele agora é duas da tarde. A gente poderia ficar até às quatro aqui comendo. Porque eu vou partir do meio-dia às quatro. Mas a gente não tem mais estômago pra eles. A gente já correu muito. Emílce, você tá nervosa? Não, tô lendo um negócio aqui. Sobre o quê? Vou te mostrar depois da mulher que se engasou. Nossa, ela escreveu tudo em capsulão que é a mulher que se engasou. Hora de arrumar as malas, né? Mãe, pra ir embora. Se você soubesse quem você é. A gente vai um coxilinho. Pegar nosso longo trajeto até casa. É você, não, né? De 20 minutos? Você gostou do seu final de semana, mãe? Gostei, filha. Obrigada por me proporcionar. Que amado. Final de semana diferente. É eu que adorei proporcionar isso pra você. Gostei de todos os funcionários. Ah, é verdade. Gente, funcionários muito fofos. Olha que coisa linda. Eu falei que meu marido gostava de docinho. O que ele fez? Foi lá pegar uma docinha. Pola, é bom. Véi, todo mundo muito fofo. O chefe dos ilhos muito fofo. O cara que prepara os brincos, o Léo. Muita gente boa. Os funcionários. Sim, dizem. O Sidney, o Alan também, outro funcionário, né? Todo mundo muito fofo. Ficou uma amiga de todo mundo. Adoramos o convite. Obrigada, pessoal do Bourbon. Pessoal dos ilhos. Se vocês pudessem convidar a gente pra ir no Bourbon Atibaia também. Bem pertinho de casa. Eu ia amar. Então é isso, gente. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like no vídeo. Me seguir nas redes sociais também. ArrobaBeccaPires. E é isso. Beijo. Fala tchau, mãe. Tchau. Tchau. Tchau.